...porque no nosso país, mais de 130 mil pessoas foram eximadas por esse coronavírus. E se você está aqui, agradeça a Deus que você está vivo, você dormiu louco e avanceu hoje. Então todos nós levantando a mão para os céus, para agradecer a Deus e dizer a todos, prefeito, em uma sua voz, obrigado Senhor pela vida. Um, dois, três, obrigado Senhor pela vida. Meus amigos e minhas amigas, nós faremos bem breve e vou aqui chamar o vice-prefeito e o prefeito Fábio Gentil para dizer, Fábio Gentil, Caxias já disse, junto faremos melhor. Paulinho, Caxias já disse, junto faremos melhor. Com certeza, essa multidão que está aqui, vai sair lá fora e estará multiplicando a sua notícia, as suas mais novas, que Caxias não vai proceder, mas Caxias vai avançar para o progresso e o progresso é Fábio 10 e Paulinho Viz. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.